Nós somos o Senhor de Deus, em uma só voz Cantamos a esperança, olhadas com o seu lado Mas nada pode parar, o poder do nosso Deus Que mais a noite, a noite, em todas as mudanças Ouvir a morte, elas caem na mão Cantamos o som, tu és bom O céu é ciente, o nosso amor Cantamos o som, tu és bom Que todos saibam que tu és o Senhor Nós levantamos o nome, que surgimos os céus Que mais a noite, a noite, em todas as mudanças Não se descreveram, que és o Senhor Que mais a noite, a noite, em todas as mudanças O som, tu és bom O céu é ciente, o nosso amor Cantamos o som, tu és bom Que todos saibam que tu és o Senhor Cantamos o som, tu és bom O céu é ciente, o nosso amor Cantamos o som, tu és bom Que todos saibam que tu és o Senhor Oh, Deus Oh, Deus Você crie nessa noite, igreja Eu que todos os moços mais altos Declarem de verificar Muralha é só cair Muralha é só cair Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muralha é só cair Muralha é só cair Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muralha é só cair 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?